Até a próxima sexta-feira, Votoporanga recebe diversas atividades da Semana da Consciência Negra. Alunos da Unifev participaram de uma aula de maculelê promovida pelo Centro Universitário, em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Votoporanga. Dois pedaços de pau e um atabaque. Juntos eles dão a batida do maculelê. Por meio da dança e de cânticos, o maculelê conta a história de um jovem guerreiro que venceu uma batalha contra outra tribo rival, utilizando apenas dois pedaços de pau, se tornando o herói da tribo. Uma cultura que ainda não está no dia a dia dos brasileiros, mas que aos poucos vai sendo transmitida em atividades como esta, desenvolvida com futuros professores, alunos do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. No começo, meio desajeitados, eles dançaram o maculelê, depois tentaram tirar um som do atabaque. Um dos principais instrumentos da cultura afro-brasileira. A importância dessas culturas é que a gente tem o intuito de que elas sejam repassadas para o cotidiano escolar. Assim como existem outras práticas, como o futebol, o basquete, o vôlei, que é praticado desde o ensino fundamental, que também as culturas africanas sejam inseridas nesse universo. Até mesmo para vir de encontro com a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino e a prática da cultura afro-brasileira. Beatriz, que nos estágios frequenta as escolas da cidade, já percebeu que ainda nos dias atuais, falta consciência da importância da cultura afro-brasileira. Eu achei muito interessante a aula que teve aqui, tanto porque no nosso currículo escolar a gente não tem esse tipo de matéria, não é uma matéria que os professores ensinam muito, porque acredito que o Brasil não dá muita ênfase para isso, só que foi daí que todo mundo saiu, que é a nossa história, se a gente for ver na nossa árvore genealógica lá atrás, vai ter essa genética. Na opinião de Anderson, também falta consciência, mas ainda resta uma esperança. Para ele, encontros como este permitem que sejam formados multiplicadores da cultura afro, que vão ajudar a acabar com o preconceito. É uma atividade muito bacana, onde a gente pode organizar o pessoal, a gente pode trocar bastante ideias entre o grupo, e é fundamental isso para uma nova geração. Ainda falta muita coisa, porque hoje em dia as pessoas na sociedade ainda discriminam todos os negros, e deveriam ver de uma forma diferente. misturar todas as raças e não existir preconceito de espécie alguma na sociedade. A atividade faz parte da Semana da Consciência Negra, que será promovida até sexta-feira em Votuporanga, por meio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e da Unifev. Durante a semana vão ter palestras, danças típicas, alimentação típica da comunidade, mostrando a interação e todo de bom que a comunidade afrodescendente, que os escravos trouxeram para a população de modo geral. a gente pode ter o que a comunidade afrodescendente. a gente pode ter o que a comunidade afrodescendente. Obrigado.